Bebe com você, só que foi bom, já que vai partir tá tudo bem Eu vou entender, sem complicação, não quero te chatear também Meu peito pede socorro, então fica mais um pouco Tô inventando desculpa, só pra te ver sentando de novo Quando você tacar bunda é gostoso demais, risca acaba com o pai, risca acaba com o pai Quando você tacar chota é gostoso demais, risca acaba com o pai, risca acaba com o pai